Pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber notificações e nos siga nas redes sociais e vocês saberão que toda terça e sexta tem vídeos novos aqui no canal. Vamos ao caso de hoje. Essa história aconteceu em San José, na Califórnia, em setembro de 2021. Essa é outra história que vai enfurecer muitos de vocês. É mais uma história onde as crenças religiosas absurdas prevalecem sobre o bom senso e a humanidade, resultando na perda de uma vida inocente. Cláudia Hernandes Santos nasceu em 8 de abril de 1997, em El Salvador. Ela veio para os Estados Unidos quando tinha oito anos e residia com a sua família em San José, na Califórnia. Pouco depois das 20 horas do dia 24 de setembro, o serviço de emergência recebeu uma ligação sobre uma garotinha de três anos chamada Arely Naomi Proctor, que não estava mais respirando. E a mãe dela, Cláudia, foi quem deu o telefonema. O serviço de emergência chegou e eles a levaram para um hospital, onde ela foi declarada sem vida em menos de uma hora depois que ela chegou. A polícia soube que ela perdeu a vida devido ao avô da criança, a mãe e o tio tentarem realizar um exorcismo na menina, acreditando que ela estava possuída por um demônio. Cláudia Elize Hernandes tinha 25 anos na época dos fatos. O pai da Cláudia era pastor de uma igreja evangélica chamada Apóstolos e Profeta, uma igreja de denominação pentecostal, segundo ele. De acordo com declarações dadas à polícia no local, todos os três adultos acreditavam que Arely estava possuída por demônios, porque a menina de três anos acordava e chorava periodicamente durante a noite. Então, ela achou que a filha estava possuída por um demônio. A levou na igreja do pai, aonde ele era pastor, para orarem para Arely e resolveram depois tirar o demônio dela. Isso foi o começo do fim dessa pobre menina. Na noite anterior do dia fatídico, dia 23 de setembro, eles estavam em sua casa, quando a filha acordou no meio da noite, gritando e chorando. E ela não conseguia descobrir o que havia de errado com ela. Então, ela chamou o irmão dela, Renê Hernandes, para ir à casa dela, porque ela acreditava que Arely estava possuída. E ela pensou que eles precisavam exorcizar a menina. Mas, a Arely continuava chorando durante toda a noite. Então, por volta das seis horas da manhã, segundo ela, entraram no carro e foram até a igreja para basicamente realizar o tal do exorcismo. Quando lá chegaram, deitaram a menina no altar e a Cláudia enfiou os dedos na garganta da filha várias vezes para ela vomitar os demônios. Isso mesmo que vocês ouviram. Ai, Jesus! Enquanto ela apertava o pescoço da Arely para tentar fazê-la vomitar, a Cláudia disse que a Arely adormecia e acordava várias vezes ao longo daquelas horas que ela foi submetida a essas coisas absurdas. E ela continuava a empurrar seus dedos garganta abaixo da menina. O avô, fazendo o exorcismo, né? E Renê, o irmão, estavam lá, os três, orando, segundo ele, todos os três, seguravam a criança enquanto ela gritava, gritava, enfiando o dedo na garganta da menina. Obviamente que ela ia gritar e muito. E a seguravam pelo pescoço enquanto a outra segurava no abdômen e a outra segurava as pernas. De acordo com o avô, ela tentou lutar. E para eles isso era mais uma prova que ela estava endemoniada. Depois de passar horas por esse processo para fazê-la vomitar os demônios, finalmente algo roxo saiu da garganta da menina. Que os idiotas achavam que era talvez os demônios, mas era sangue. Mas ainda assim eles continuaram. Continuaram porque precisavam expulsar mais. E por volta das 19 horas, eles ainda continuavam fazendo isso. O tio da Arely ajoelhou-se ao lado da criança quando ela estava deitada no chão e a colocou a mão no peito dela e uma nas costas. Então ele aplicou uma pressão por cerca de 10 minutos. Enquanto ele fechava os olhos, segundo ele, ele estava orando. Então ele não estava vendo nada. Ele só estava com as mãos em cima da criança de três anos e uma embaixo, nas costas, apertando. E quando ele abriu os olhos, ele viu que a menina estava completamente flácida e não respirava mais. E eles acreditaram naquele momento que a Arely não estava mais entre nós. Eles nem tentaram reanimá-la. Não ligaram imediatamente para o número da polícia em vez disso. Segundo eles, continuaram orando por ela, ainda depois de tudo isso, por umas duas horas. Foi aí que ligaram para a emergência, para avisá-los que a criança de três anos tinha perdido a vida. A autópsia realizada pelo médico legista basicamente confirmou tudo o que eles haviam dito em depoimentos. A causa foi asfixia mecânica. Foi notado que ela tinha várias lesões visíveis no corpo, particularmente no rosto, ao redor dos olhos e vários hematomas no pescoço e também eles tinham lesões na língua e na boca. Que coisa terrível. E com tudo isso, ela teve hemorragia interna. Eu não vou ficar aqui detalhando mais a respeito disso. Praticamente, eles estavam torturando essa criança. O avô, o René, disse à mídia que sente dor, mas não acha que foi o exorcismo que fez com que ela perdesse a vida? O quê? Oi? Alguém pode trazer esse homem para a realidade? Isso só serve para mostrar o quanto, sem noção, esse homem há. A mãe disse, se você ler a Bíblia, verá que Jesus expulsava demônios e tornou os doentes saudáveis novamente. Quando nós queremos curar uma pessoa, podemos usar o pregador como um instrumento de Deus. E o que fizemos é o que Deus diz que ele fez. A polícia esperou vários meses para fazer qualquer tipo de prisão, dizendo que queria esperar para um relatório completo do médico legista, por causa das circunstâncias. Eles queriam provas suficientes para construir um caso sólido. A Cláudia, a mãe da Areli, criou um vídeo no YouTube. Em seu canal do YouTube, é chocante assistir o vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês. Ela não tem remorso algum. Ela criou o canal quatro meses depois do que ela tirou a vida da filha dela. Em um dos vídeos, ela diz, é difícil, você sabe, pensar que eu não vou vê-la crescer como eu pensei que eu iria vê-la. Eu sei que todo mundo quer saber o que aconteceu com ela. O que causou a sua morte? E eu vou falar com vocês sobre isso. Eu irei, mas quando eu estiver pronta, eu poderei sentar aqui e ser negativa sobre o que aconteceu e dizer que gostaria de poder voltar no tempo. Mas você sabe, eu não posso mudar o que aconteceu. Olha a frieza desta jovem. Existem pessoas que cometem atos como esse e sentem uma profunda culpa. Mas ela não. Ela está dizendo aqui que ela podia sentar aqui e ficar horas aqui justificando, mas está feito o que está feito. Basicamente, ela senta no carro, mascando chiclete, sorrindo e rindo até quando ela fala sobre a filha. Com a maior naturalidade. Sem tristeza, sem remorso. Claramente, dá para ver que essa moça é uma sociopata. Ela diz, claro que sinto falta de todos os dias, a cada segundo do dia. Você pode acreditar ou pensar o que você quiser, mas você não estava lá. Eu estava lá. Eu sei o que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela? O mundo todo já está sabendo. Esses três loucos com crenças absurdas fizeram com que esta menina viesse a perder a vida. Ela quer dizer que ela tem uma história diferente para contar por trás, que nós não sabemos? Não precisamos. A autópsia já mostrou. Seja lá o que passou na cabeça dela, isso não nos importa. O que importa são fatos materiais. E a autópsia mostrou claramente, a vida dela foi tirada. Isso não foi um acidente. Não foram causas naturais. Eles tiraram a vida. Ela disse que muitas pessoas conhecidas pensaram um monte de coisas ruins por causa dessa situação. Pensaram mal a respeito dela. Mas ela disse, sabe, eu não me preocupo com isso, porque Deus sabe a verdade. Ela ainda coloca Deus no meio de tudo isso. Ela disse que Deus é bom, Deus esteve lá e que Ele estará para sempre ao lado dela para protegê-la. Ou seja, ela não tem remorso algum, não tem vergonha de falar sobre o que ocorreu. É muito triste de ver, ouvir as coisas que essa moça falava naquele vídeo. Ela disse que Deus sempre a apoiou, sempre protegeu. E ela disse que eu não estou aqui para me vingar de ninguém, porque Deus entendeu. O que eu quero dizer é que o que você fizer comigo, você receberá de volta duas vezes mais. Então, eu não estou preocupada com você. Ou seja, ela usa o nome de Deus ainda para vir aqui e dizer para o povo. Porque ela sabe que o povo está caindo, matando em cima dela. Ela vem aqui e diz, é, estou nem aí com a tua opinião. Deus conhece, Ele sabe o que foi feito. Ela acha que não fez nada errado. Ela acha que está errado as pessoas pensarem mal dela. A Cláudia, o julgamento dela não houve ainda, e do pai, e do irmão. Mas eles poderão pegar 25 anos de prisão, a prisão perpétua se for condenada. E aqui me chama uma atenção, como eu falei antes, existem casos que as pessoas perdem a vida, tiram a vida de alguém, eu digo, mas elas se arrependem. Elas reconhecem que algo errado foi feito. Essa moça, não. Ela acredita piamente. Agora, você me pergunta, essa moça, o pai, eles não podem ser acusados formalmente, porque eles são inimputáveis, não podem responder por algum crime, porque estavam fora do seu juiz perfeito? Não, eles estavam os três, em perfeito estado mental. Tinham crenças absurdas. Mas, cada um deve responder por este crime horrível e pegar a pena máxima permitida naquele país, para que isso possa vir a servir de lição para as pessoas. Existem pessoas que têm doença mental? Existe. Não é o caso deles. São pessoas que usaram o nome de uma religião, usaram o nome de Deus, para justificarem a coisa que eles queriam fazer. Eu não vou nem entrar em detalhes, quem acredita ou não acredita em exorcismo, eu acredito, é possível que exorcismo possa ser feito, mas não da forma como esses malucos fizeram, por horas e horas e horas, enfiando o dedo na garganta de uma menina de três anos. Para começar, meninas nessa idade, meninos três anos, chora à noite, acorda, está com medo. Eu acho que ela não queria ser incomodada durante a noite, então ela assumiu, ah, está possuída, vamos tirar os demônios dela. E é isso, eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês pensam nesse caso, vocês acham que ela, por ter essas crenças religiosas, vamos dizer assim, deveria ser exonerada do crime, porque ela não estava em seu estado normal, ela, o pai, o irmão, né, mental, um estado mental normal, você acha que eles merecem não serem condenados e serem libertos ou pegarem uma pena bem pequena? Ou vocês acham que, não, eles estavam completamente, eles eram completamente normais e eles merecem a pena máxima? Eu gostaria de ouvir de vocês. Eu já tive casos aqui que eu coloquei que eu achei que a pessoa estava mentalmente doente, como foi um caso, vou estar colocando aqui na descrição também, desse jovem em São Diego, que tirou a vida das duas filhas, e ele acreditava que as filhas, elas iriam trazer uma calamidade para a humanidade, mas claramente, claramente, aquele rapaz estava doente. Já não vejo isso no caso desses três de forma alguma. É isso, pessoal, se vocês acharam interessante, não esqueçam de deixar o gostei para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar para outras pessoas e eu vejo vocês em breve. e eu vejo vocês em breve. e eu vejo vocês em breve.